Olá, você se lembra das extensões apresentadas no vídeo de extensões do Google Meet? Nesse vídeo eu apresentei o Google Meet Grid View, que é uma extensão que coloca todos os participantes em grade. No entanto, para alguns essa extensão está apresentando instabilidades. Eu vou apresentar para vocês uma nova extensão que vai substituir o Google Meet Grid View. Essa extensão é o Google Meet Grid View Fix. Você deve desinstalar o Google Meet Grid View e instale essa nova extensão. A partir do momento que essa extensão estiver instalada, abra o Meet e ela aparecerá no canto superior. E além disso, você pode fazer as configurações aqui neste painel, incluindo o seu vídeo no grid ou colocando o grid como padrão. Aqui nas configurações avançadas, você pode colocar a sua apresentação também no grid, clicando neste menu. Aqui eu vou colocar uma apresentação para que vocês visualizem. Vou compartilhar uma janela do Chrome, uma apresentação do Google Apresentações, colocar modo apresentação e vou voltar lá para a guia do Meet e aqui eu posso manter a apresentação normalmente. Aqui eu vou compartilhar outra guia. Eu vou escolher aqui do Google Meet Grid View Fix. Aqui ele vai dividir junto com a grade da apresentação. Caso eu queira retirar essa apresentação da grade, eu venho aqui novamente em configurações avançadas neste menu e clico em não mostrar a apresentação do grid. Quando eu clicar, a apresentação desaparecerá da grade. Essa extensão possibilita com que você coloque a apresentação na grade, consiga visualizar a reação das pessoas relacionada à sua apresentação e também registrar o momento de apresentação com todos. Esta foi a extensão Google Meet Grid View Fix. Eu espero que ela possa te auxiliar na sua sala de aula virtual.